Tô parado aqui na BR, no boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada Tô parado aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados Só por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgrama da pisa Tô parado aqui na BR, no boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada Tô parado aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados Só por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgrama da pisa E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu quero ir do paz e você quer Até onde eu sei relacionamento é a dor Meu nome na sua agenda era a vida depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer, Deus não existe Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu quero ir do paz e você quer Até onde eu sei relacionamento é a dor Meu nome na sua agenda era a vida depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer, Deus não existe Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Neném, minha vida Coisa gostosa e te malia Eu nem tenho minha vida Coisa gostosa e te malia O da minha vida Eu poderia beijar qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas E me completar Neném, minha vida Coisa gostosa e te malia Neném, minha vida Coisa gostosa e te malia Neném, minha vida Coisa gostosa e te malia O da minha vida Eu poderia beijar qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas E me completar Neném, minha vida Coisa gostosa e te malia 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 O da minha vida Música A gente tinha combinado que já dava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu pago dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse de um pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse de um pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu pago dela? Música A gente tinha combinado que já dava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu pago dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse de um pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse de um pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu pago dela? Música Cheio cedo do trabalho e preparo pro nosso jantar Não podia esperar a hora de você chegar Mas você tão louca cometeu um erro Fechou o celular aqui e ele tocou e eu hackeei A sua senha descobri, não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora Sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda é vindo do passado Tô fora, tô fora Até que as coisas vêm embora Oh, 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 oh Lá, 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 lá Você não vale nada Mas você tão louca cometeu um erro Fechou o celular aqui e ele tocou e eu hackeei A sua senha descobri, não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora Sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda é vindo do passado Tô fora, tô fora Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora Agora você pode ir embora Sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda é vindo do passado Tô fora, tô fora Pega suas coisas, vai embora Oh, 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 oh Lá, 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 lá Você não vale nada Descobri a senha do seu celular Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas por uma hora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou Puxa, negão Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas por uma hora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Você tá no meu stories Vendo o que eu faço Pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se for, toma, 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 toma Se for, toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço Puxa, negão Uma loução pra minha cidade Rossário Maranhão Arroi Grava o de seguida, apaga, escreve textão Tem posto é leta Queimando Não fazer a escolha certa E o Dudu gira E o meu girou E nesse giro Foi você que voltou Foi mal Foi mal Amor Você tá no meu stories Vendo o que eu faço Pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se for, toma, 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 toma Se for, toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço Puxa, negão Grava o de seguida, apaga, escreve textão Tem posto é leta Queimando Não fazer a escolha certa E o Dudu gira E o meu girou E nesse giro Foi você que voltou Foi mal Foi mal Amor Você tá no meu stories Vendo o que eu faço Pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se for, toma, 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 toma Se for, toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço Puxa, negão 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 De poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Tem um DJ que toca a sua voz falar que me ama Você estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Tem um DJ que toca a sua voz falar que me ama Você estou com S de saudade É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Tem um DJ que toca a sua voz falar que me ama Você estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Tem um DJ que toca a sua voz falar que me ama Você estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Tem um DJ que toca a sua voz falar que me ama Você estou com S de saudade Já é a quinta vez E você me liga assim do nada Me dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Me tô beijando em outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Se eu tô solteiro, como é que eu vou te trair, bebê? Aí não tem jeito, né? Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Puxa, negão! Eu não consigo entender, o que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é a mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Eu não consigo entender, por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é a festa A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Música E pra cantar comigo aqui, meu parceiro Marcelo Ramos do Forrozão E10 É isso aí meu parceiro Zanildo Santos, tamo junto Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ouro sem mim E quando der saudade e for dormir Com ouro sem mim E quando perceber que eu não estou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ouro sem mim Aceita que dói menos Eu não é Marcelo Ramos Aí sim meu parceiro Zanildo Santos Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ouro sem mim E quando der saudade e for dormir Com ouro sem mim E quando perceber que eu não estou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ouro sem mim Zanildo Santos e Marcelo Ramos Obrigado pelo convite meu garoto Sucesso pra você Zanildo Puxa beguão Seu sexta-feira de novo Já sei onde isso vai dar É dia de show bem todo Sei lá se vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pico, pico, pico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pico, pico, pico E pra cantar com vocês Minha parceira Vai, cala, Paulino Deixa comigo meu parceiro Zanildo Santo Seu sexta-feira de novo Não sei aonde isso vai dar É dia de show bem todo Será que eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pico, pico, pico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pico, pico, pico Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pico, pico, pico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pico, pico, pico E essa é Hit Sanilton Santos E Daiana Paulino Junto e misturado Aô, sucesso bom E pra cantar aqui, meu parceiro Adriano Da dupla Marcelo e Adriano Deixa com nós Anilton Santos Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No Dego, ali na esquina de casa Você, eu acabei de terminar Seu bebê, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou, bebê Vou, mas eu não vou, bebê Vou, bebê Vou, bebê Alô, bebê Bebi Deu falta de você 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 Alô, bebê Alô, bebê E aí, bora ali tomar uma? Aonde? Alô, bebê Deu falta de você Alô, bebê Deu falta de você Alô, bebê Bebi Deu falta de você Alô, bebê Bebi Deu falta de você Alô Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda minha educação Achando que quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou num algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabamos Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo É um comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo É um comportamento de um ex-casal Sem contar do popó De perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu já vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo É um comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo É um comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Sem abraço nem beijo É um comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Valeu parceiro Eu sou Vitor Santos Obrigado pelo convite O Rosão levanta a saia E um ematona Sai na boca da galera E um abraço nem beijo E um abraço nem beijo Você gostou nem beijo E um abraço nem beijo E um abraço nem beijo Obrigado.